Eu queria falar, professor, porque para a nossa região, particularmente para a nossa cidade de Itapetiringa, tem um benefício muito grande. Não só por ter uma opção para os jovens da cidade, da região, virem estudar aí, é uma opção a mais de curso superior, mas também pelo benefício social que isso vai gerar ao longo dos anos e eu me arrisco a dizer que de forma irreversível. Porque os alunos, queria que o senhor falasse um pouco, eles vêm para morar na cidade, aluno não tem como morar fora. Não, não tem como. A carga horária que o aluno tem que ter para a faculdade de medicina é dia e noite e eventualmente aos fins de semana. Isso no começo, depois quando eu... Piora, depois piora. Ele não pode voltar nem para casa. Então, o fluxo é o contrário, não é esse aluno voltando para casa, é os pais vindo aqui, é a família vindo aqui visitar e eventualmente passar momentos juntos aqui. E eu não sei se o senhor tem essa estatística do curso de medicina lá de São Caetano do Sul, mas dos alunos que vêm para estudar medicina especificamente, qual é a porcentagem que fica na cidade? Porque uma porcentagem deles vai se formar, começar a trabalhar no hospital daqui, o público ou particular, e muitos deles acabam ficando, né? É, no início, até uma ideia de que eles não ficam, mas por passar seis anos aqui, dia e noite... Cria vínculos, né? Cria vínculos, trabalhando no hospital, nas unidades de saúde, cria vínculos. Casam com pessoas daqui... Casam, se relacionam, fazem amizades, enfim. A gente acredita aí que mais de 50% desses estudantes ficam, talvez não em Itapetininga, mas pelo menos... Na região. Na região. Perfeito. Até porque se no momento, próximo, futuro aí, eles têm que fazer estágio, talvez o Agalob não seja suficiente para receber todos. Vai para o hospital particular, o Unimed, para as UBSs, mas um vai para Angatuba, o outro vai para o Poço de Sarapuí, Capão Bonito, né? Acaba se estendendo por aí, né? E tem um processo que vai demorar ainda seis anos, que depende da formação da primeira turma, é o processo de residência, residência médica. Então, a gente vai fazer esse processo, só pode depois do sexto ano, normalmente, e é assim em São Caetano, 100% dos alunos que viram residentes médicos são do curso. Isso faz criar um vínculo ainda maior com a cidade, que aí eles, de fato, vão ser os médicos nos hospitais. Perfeito. O senhor tem noção do impacto social e até econômico para o desenvolvimento da região, professor? É difícil a gente desenhar um impacto desse tipo, mas a gente sabe que o curso de medicina atrai desenvolvimento econômico, né? Então, hotéis, restaurantes, bares. Eu acho que a gente, eu não acompanho o dia a dia da cidade, já deve ter algum movimento desse tipo, mas se tiver, é engatinho ainda, porque deve aumentar muito, muito, essa parte estrutural. Mas vamos pensar num aluno nosso de medicina. Hoje, nosso curso é um dos mais baratos do Brasil e está em torno, um pouquinho mais de 7 mil reais. É um aluno que paga essa mensalidade e que deve gastar aqui na cidade para se manter algo em torno de 2 mil. Para mais, né? Para mais, no mínimo. Então, é um gasto que ele está tendo na cidade ou, no mínimo, na região. E é o que eu falei, daqui a um tempo, os pais, amigos, familiares vão passar as férias aqui. Porque esse aluno, por vez, nas férias vai estar no hospital trabalhando, fazendo internato, fazendo estágio. Então, eu não sei precisar o tamanho do impacto de desenvolvimento, mas imagino que é bastante grande. É, porque são alunos de poder aquisitivo alto, né? Sim. Ponto final. Ele não vai vir morar numa república, ele vai ter que, bom, república também, mas aluga-se um imóvel ou compra, depende do poder aquisitivo aí da família, porque é um projeto para 6 anos. É, 6 anos. Vai ficar numa pensão, não dá para morar 6 anos numa pensão. Pode até começar em uma, né? Pode começar em uma. Um semestre, eventualmente, mas depois eles vão se organizando entre eles, 2, 3, 4 e alugam imóveis maiores e tudo mais, né? E estão comendo aí na cidade, estão se vestindo na cidade, estão consumindo. Consumindo. Necessariamente, ao longo do tempo, eles vão exigir, exigir entre aspas, atividades de lazer na cidade. Então, vão frequentar muito campos de futebol, de vôlego, clube, cinema, tudo tem que ser enriquecido para receber essa nova população. Sem dúvida. É um impacto econômico e também social, no sentido de atendimento à saúde. Social. É, e há uma troca em todas as áreas, né? Eu acho muito importante. Isso é muito bom. Tá com amor.